A CIDADE NOVA 15 segundos para o final 20 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o Valdeirado da Torquia. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. Obrigado. E agora é o turma. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. E agora é o turma e vamos final passada. Dez, nove, oito, seis, seis, cinco, quatro, caem os jogos, caem os dois largados. Que agora é o espaço, a voz que tá bem, né? Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?